Amantes do automobilismo virtual, vamos aí para esse vídeo de volta rápida com Bruno Esportes BR O piloto conseguiu um ótimo tempo na casa de 1.19 Veja que ele colocou ali o tempo de Gustavo Ariel, que era o cara que estava competindo por tempo com ele aí Ele faz essa volta no GP da Austrália Durante o vídeo nós vamos ver um replay lento dessa volta, como ele faz essa volta E no final teremos o setup dele do circuito Muita gente perguntando aqui no canal sobre setup Setup é uma coisa realmente muito subjetiva, depende do piloto sentir o carro Às vezes ainda mais do que entender de mecânica básica Eu pretendo auxiliar os novos pilotos sobre isso Mas ainda assim é uma questão muito pessoal, de você saber sentir o carro e o que deve mudar e o que não deve mudar Mas a gente vai se preocupar muito aí no replay da volta dele, no traçado que ele faz, no circuito, os pontos de frenagem do circuito da Austrália E o que você pode tentar fazer igual e depois comentar para a gente aí qual foi o seu tempo, o que você acha que precisa melhorar Ou o que realmente você não entendeu dessa volta aí Ele está no controle, só está com o ABS ligado, porque o ABS está ajudando muito, é a assistência que está mais ajudando no jogo Porém está sem tração nenhuma e câmbio manual E vocês vão ver a diferença que faz na tangência da curva, quanto ele ganha tempo usando o câmbio manual Já vai encerrando a volta aí Observando o detalhe de retomada de velocidade, ele praticamente faz idêntico à abertura da outra volta Ele troca para a sétima marcha aí no final Vamos lá para o replay? Eles abrindo a volta, agora a gente vai fazer o passo a passo aí E vamos parar a imagem, congelar a imagem exatamente no ponto onde ele começa a reduzir Ele está na contagem de abertura de volta Ele vai fazer a final dessa volta ali na base da segunda marcha Ali ele vai jogar lá a quarta marcha, quase sempre ele aumenta a marcha próximo à zebra Entrada e saída de zebra, ele já sobe outra marcha, já está na sexta Sempre nessa sombra ele sobe para a sétima E ele não usa a oitava marcha no circuito inteiro, ele só usa a sétima marcha Ele troca ela entre 280 alto para 290, ele sobe para a sétima E marca os pontos de frenagem nessas placas vermelhas Placas vermelhas e a linha de condução Nessa curva há uma certa redução em amarelo Que é desaceleração, frenagem máxima, ele joga para a quarta E joga praticamente o cockpit inteiro do carro em cima da zebra Tanto da zebra como da faixa verde de escape ali do circuito O que vocês tem que notar muito sobre a tangência da curva É que você precisa usar a pista inteira Vai marcando a faixa amarela, passa a roda em cima dela ou da zebra Outro ponto de frenagem, ele marca aí as placas Começa a reduzir entre duas placas vermelhas, já que não tem a de velocidade Desacelera antes, frenagem forte e segunda marcha Você também pode chegar à segunda marcha em cima da zebra Ele reduziu um pouco antes, retoma a velocidade Faz a curva agora em terceira marcha Veja como usando a pista inteira Vai até a zebra, corta a marcha ali Já sobe uma marcha em cima da zebra Pega o asfalto lá de fora, usa a pista inteira Aí ele só desacelera, sexta marcha Saiu da zebra, ó Chegando a quase 290, ele já sobe para a sétima E aí outro ponto de frenagem que ele marca entre uma placa vermelha e outra A outra está lá na frente A outra está lá na frente E vocês vão notar que aí ele freina forte Pega a faixa amarela e joga o carro inteiro em cima da zebra praticamente Sempre quase que o cockpit, né? Ele passa com a posição dele de piloto em cima da zebra E aí começa a usar toda a parte da pista Até vai passar um pouquinho adiante Vai passar um pouquinho da faixa amarela ali adiante Vai usar a pista lá do outro lado Lá do outro lado, novamente as placas Entre uma placa e outra vermelha Ele vai usar a redução olhando também a linha de condução em 3D Que ele desacelera em amarelo Depois frenagem forte Passa na faixa amarela lá do outro lado do canto E joga todo o carro em cima da zebra de novo Usa toda a parte possível sem tomar a punição da pista Agora ele faz aí uma retomada de velocidade normal Ele teve uma ótima primeira parcial E vai encerrar a segunda parcial agora Vai usar toda a pista ali Aí ele não tem nenhum ponto para a marcação Passa as placas vermelhas Segunda, terceira Passa a última Ele vai reduzir E já vai jogar para a quinta marcha Fazer toda a tangência Em cima Ele usa até aquela barrinha de proteção Ali o cone de proteção Acerta o carro Joga o carro todo em cima da zebra Vamos ver no replay de novo Ele joga Mas quase que pega ali no cone de proteção E não toma punição Ele passa o carro inteiro em cima da zebra A roda da direita passa em cima da zebra Quer dizer, o carro inteiro Mesma coisa quase ele faz aí E retoma a velocidade Saiu da zebra Passa para a sétima marcha Retoma a velocidade de novo Vai chegar por volta de 300 Quase 320 se não me engano Aí depois Passando nas faixas vermelhas de novo Nas barras vermelhas Ali as placas vermelhas Enfim, entre uma e outra Ele já reduz forte E faz a tangência do apex médio Quem não sabe O apex é o ápice De velocidade Que você consegue atingir uma curva Você precisa mudar Essa tangência da curva Quando você está defendendo uma posição Ou quando você está atacando o adversário A gente vai falar mais para frente Sobre como fazer curva em outros vídeos Reduzindo aí em quinta marcha Ele marcou o ponto ali Ele só desacelera E já começa a acelerar Depois que sai da curva Pega a zebra acelerando E aí ele antecipa muita freada Ele antecipa Ele já desacelera bastante Porque é uma frenagem de segunda marcha Lá na zebra E muito forte Faz ela bem aberta Chega nem pegar tanto a zebra Mas você consegue O problema é de pegar ali A zebra um pouco alta Distraciona um pouco o carro Retomando a velocidade de novo Faz a curva em quarta marcha Aí ele desacelera um pouquinho Acelera de novo Pega a zebra Quinta marcha Sexta marcha Assim que sai da zebra Sétima marcha ali Ele já altera Quando chega na sombra E conclui a volta Agora a gente vai Aí depois Para diante do vídeo E falar um pouquinho Sobre o setup Que ele usou Em quase todos os circuitos Da Fórmula 1 Você usa ali A barra de aerodinâmica Na frente Você sempre usa menos Por conta de acerto do carro Por conta do carro sair de frente Vamos colocar ele Coloca na base de 5 e 6 Ou seja Um circuito que dá para andar Com o setup 6 e 6 Aí de asa O problema do ajuste ali do carro É a circunferência ali Quando você vai fazer A tangência da curva Transmissão ele usa aí Na base de 50 na ativa Ou seja Para atacar zebra mesmo Para não correr o risco De balançar com o carro Quando você joga 100% Você vai balançar muito Se pegar uma zebra Principalmente se a zebra for alta Aí a cambagem Sempre negativa Óbvio né A cambagem Ele mexe com o torre também Se quiser já vai marcando Ou printando A imagem aí De cada geometria De suspensão que ele usa E a suspensão também Ele costuma endurecer Ali um pouco a suspensão Embora a barra estabilizadora Está bem alta Esse circuito é plano Ele não tem sobe e desce Não tem muita ondulação Na pista Apesar de gastar bastante pneus São circuito de rua Em caso de circuito de rua É um circuito muito rápido Isso é o que ele faz ali Na parte de suspensão Pressão dos freios Ele deixa em 91% Você que tem volante Como tem mais sensibilidade Ali no pedal Você pode colocar muito menos pressão É onde você pode até ganhar mais tempo Com relação ao controle E está aí Por fim ele vai ter a pressão do pneu Lembrando que a pressão do pneu Ele deixou bem alta aí Bem alta nos padrões do jogo 25% só Dibiria um pouquinho Na traseira Ele que antecipa um pouco As entradas de curva Ele não faz curvas muito abertas Embora ele usa todo o trecho Como a gente viu no vídeo Nas pistas Galera Eu agradeço a todos Que acompanharam o vídeo até aqui Deu um pouquinho de trabalho Para fazer esse vídeo E espero que vocês tenham gostado E vamos acompanhar aí Um próximo vídeo Falando um pouco mais Sobre setup Sobre pilotagem de Fórmula 1 E se você conseguiu fazer Uma volta parecida com essa Ou melhorou o seu tempo Depois de analisar esse vídeo Deixe um comentário aí Ajude a gente divulgando Para novos pilotos de circuito Também quem tiver uma volta rápida Uma volta melhor Faça como o Bruno Envie para a gente Eu vou deixar o link oficial O link original do vídeo Da volta dele Do canal dele aí Na descrição E espero que vocês Possam usufruir bastante Ou aproveitar bastante A pilotagem Nesse primeiro teste aí De setup Passo a passo Que a gente faz Do circuito da Austrália E pretendemos fazer De outros circuitos Um grande abraço E até a próxima galera